Olha, vamos testar os conhecimentos dos teus livros, mas com o Costinha. Basicamente vamos pôr o Costinha. Costinha, hoje, tu vieste aqui, o Costinha disse assim, tratas-me bem. Trata-te ou não trata-te? Olha, se tivesses feito o teste das músicas, tinha adivinhado todas. Era? Menos o Bon Joven. Era fácil, mas era um teste fácil, era um teste fácil. O Costinha, mesmo assim, não devia ter pedido vinho. Não podia, não é? Claro, mas é um desperdício. Devias-me ter dado as chaves do carro. Por acaso, devíamos ter falado nisso. Por acaso, não trouxe. Ela é ministra, a polícia não lhe faz nada. Está tudo bem. Olha, então, Costinha, vamos fazer então um teste com os livros da Margarida, a ver se tu consegues adivinhar onde é que há livros da Margarida nestas soluções. Pergunta-resposta. Portanto, os políticos são mentirosos. Vão-se mostrar aqui. Então pronto, os políticos são mentirosos, incompetentes, pessoas como nós. Onde é que há aqui um título da Margarida Rebelo Pinto, de um livro? Os políticos? Os políticos são mentirosos, incompetentes. São pessoas como nós. Pessoas como nós, muito bem. Boa. O título do livro... Vamos à próxima. Próximo título. Como se pode sair da crise? Aumentando o crédito das famílias. Sei lá. Próximo título. Não está adaptado também para um filme. Ainda não. Ainda não. Está quase. Há de acontecer. Há de acontecer. Em Moçambique há de vir. Quando é que vai acontecer? Sei lá, não é? Sei lá. Para o ano. É? É. Já está tudo organizado para isso. 2013, o ano da retoma. Vamos ao próximo. Vale Azevedo reside, onde reside o amor, na prisão em Londres. Neste momento está na prisão, mas... O título seria? A primeira. Onde reside o amor. Também pode ser na prisão. Também pode ser. Já ouvi histórias. Já ouvi histórias. Já ouvi histórias que na prisão também pode ouvir. Muito bem. O teu colega-ministro Passos Coelho é? Primeiro-ministro de Portugal, artista de circo, o Pedro do Facebook. É artista de circo. Artista de circo. Mais um título de Margarida Roupin, que é um livro. Estás a passar. Estudou, estudou lição, estudou lição. E agora, quem é mais provável que venha a falecer? A rapariga que perdeu o coração. Um homem que ouviu os anúncios todos, de Vítor Gaspar. O homem que tomou ducho e depois ingeriu uma feijoada. A primeira. A rapariga que perdeu o coração. Muito bem. E para acabar... Eu não sabia que falavas de livros infantis no teu programa. Está tudo. Tem que ser... Estou a ver. O amor é... Fogo. Que arde sem se ver. Fogo que arde... Temos o fogo que você arde sem se ver duas vezes. Curtir com a gordinha na tessoteca. O amor é outra coisa. Será a terceira, não? Hã? Será a terceira. Ele está sempre é comigo. Ele está sempre é contigo. Muito bem. O amor é outra coisa. O amor é outra coisa. O amor é outra coisa. O amor é outra coisa.